Música D.A.S. 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 Música A gente responde outros quiserem E assim, se é níveis, ver se cairnindo o chinho E se é assim, é que já diz que é o trigo fraco Só que é o fértil, tá cola e coraco Se é rir, o sol é novo é bonito Se é rir, o sol é novo é bonito Se é rir, o sol é novo é bonito Se é rir, o sol é novo é bonito Estirar sem nezno, mamino. Quando a gente não pode se achar, quando a gente não pede, não importa, que se não me pode se achar, não me pode se achar. Eu estou com a sua fila, e este é um ponto com novidar, Escoz da minha outra salida, por mais é o novo dia de si. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL